Foi inaugurada nesta quinta-feira a primeira filial de uma indústria farmacêutica em Governador Valadares. Coloca aplausos então, vamos comemorar. A nova unidade faz parte de um plano da empresa de ampliar as atividades de olho em expandir a atuação para novos mercados, incluindo a América Latina. Com quase 75 anos de mercado, a indústria possui plano de expansão em Minas e prevê a criação de aproximadamente mil empregos diretos até 2026. É, para comemorar. A viabilização da nova fábrica contou com o auxílio da Invest Minas, agência de promoção de investimentos de Minas Gerais, instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. Ah, viva o Governador Valadares, viva o progresso. Tem muito a ver com a inclusão de Valadares na área da Sudene, né? Ah, tem, claro. Tem um plano diferenciado de isenção de impostos, isso é muito bom.